O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai Quem sabe não sou o eco da voz daquele povo E lá existe o Sam Rock O parede sem reboco, barraco de telha de eternite Talvez eu seja o eco da voz do povo que lá existe O parede sem reboco, barraco de telha de eternite Talvez eu seja o eco da voz do povo que lá existe E chora que sofre com fome e atrás do batente passa perto E tem na cabeça um sonho de viver a vida de outro jeito E chora que sofre com fome e atrás do batente passa perto E tem na cabeça um sonho de viver a vida de outro jeito O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai Nossa fonte de ansar não pode morrer Nossa corrente não pode quebrar Tome com toda essa gente O meu Deus, e tá povo sofrendo E tá povo sofrendo E tá povo sofrendo Joga pra ciência E ô meu pai, eu tô querendo saber até onde isso vai O meu pai, tô querendo saber até onde isso vai Meu Deus, nossa esperança não pode morrer jamais Vai, 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 vai Na bacana Ele chama rock baiano, o balançado mais gostoso do Brasil Uma parede sem remoto, um barraco que dele é que é tarde Talvez eu seja o eco da voz do povo que lá existe Que chora, que sofre com fome e atrasa uma vez de passar perto E tem na cabeça o sonho de viver a vida de outro jeito Parece ser remoto, um barraco que dele é que é tarde Talvez eu seja o eco da voz do povo que lá existe Que chora, que sofre com fome e atrasa uma vez de passar perto E tem na cabeça o sonho de viver a vida Mudou, vai, mudou, vai Ô meu Deus, não quero saber até onde isso vai, meu Deus Não quero saber até onde isso vai, quebra Eu tô querendo saber até onde isso vai, quebra Ô meu Deus, não quero saber até onde isso vai, quebra Eu tô querendo saber até onde isso vai, quebra Nossa corrente não pode quebrar, a nossa esperança não pode morrer jamais Ô meu Deus, não quero saber até onde isso vai, quebra Nossa embarcação balança, navegue alto mar Nós somos Marinha do Morro